Música Bem vindos ao mais do Pedro Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre o segundo encadernado Da última trilogia do gigante roxo da Marvel, que é o Thanos Essa série que o Jim Starlin voltou para o personagem Ela está saindo nos Estados Unidos por esse selo OGN Marvel OGN, que é o original graphic novel E como o Thanos sempre vem em três O Jim Starlin resolveu escrever e desenhar mais uma trilogia Esse aqui é o segundo número O primeiro foi o Revelação Infinita, que eu já fiz um vídeo E, bem, vamos para ele Não é tão legal O Revelação Infinita, você tinha o Thanos e o Warlock Eles passando por uma história, tanto quanto filosófica Sempre tem uma certa reflexão entre esses personagens Mas os dois se encontram com outros dois duplos deles De um universo paralelo, muito semelhante, mas um universo paralelo E passam por uma Por uma trajetória de autoconhecimento Amplo, de um amplo autoconhecimento Nessa história, nesse segundo volume O Warlock que sobreviveu, ele está tentando se... Ele é um Warlock diferente do que a gente conhece E ele está tentando se adequar ao universo Marvel Então ele está com essas... tentando proteger a Terra Que é o que ele... o local que ele acha que... Que ele tem mais familiaridade do universo inteiro Enquanto isso, o Thanos recebe um chamado do Thanos Do outro universo Falando para ir atrás desse Warlock Que ele está meio solto pela Terra Mas o principal... o principal elemento da trama Que vai se desenvolver é uma onda de aniquilação Uma nova onda de aniquilação Do... vinda do universo... do universo negativo Que quer dominar mais uma vez o universo inteiro E... quebrar o pacto que eles fizeram Naquela primeira onda de aniquilação Que saiu... em 2008 Por aqui na... Marvel apresenta Naquelas edições que foi criado o Guardiões da Galáxia Inclusive os Guardiões São edições próximas do que saiu Aqueles... aqueles encadernados dos Guardiões da Galáxia Enfim... o universo negativo fez uma... um acordo de não... de... de paz Com o universo positivo E aqui o aniquilador que se sente mais poderoso Ele está realmente mais forte Ele resolve atacar o universo positivo Porque ele desenvolveu uma tecnologia que permite ele teletransportar para qualquer lugar do universo positivo E ele descobriu uma grande energia brotando nesse universo inimigo dele E ele tenta ir atrás Um poder que ele desenvolveu Que é bem... Que é bem interessante para uma guerra É uma aura de medo muito intensa Que... Consegue... Dominar todos os inimigos Inclusive os Guardiões da Galáxia Inclusive... Os... o gladiador Dos Tiar... da Guarda do Tiar Que é super mega poderoso E isso dá um grande poder de expansão De possibilidades de expansão do aniquilador E aí basicamente a história vai... vai se desenvolver a partir disso São, se não me engano, 140 páginas Não sei... não tem a marcação embaixo Mas pelo tamanho são entre 100 e 140 páginas Que... Ah, é uma história boba, sabe? É o desenvolvimento do... do... Dessa história da onda de aniquilação É só pano de fundo Para... Para a verdadeira... Para a verdadeira trama Para o verdadeiro plot Que é o desenvolvimento desse Warlock E da relação do Thanos com o Warlock Para aumentar a história Eles colocaram a onda de aniquilação Colocaram... Os Guardiões da Galáxia A Guarda do Infinito foi... É... De certa forma recuperada A Guarda do Infinito era aquele grupo de... De heróis que depois da trilogia do Infinito O Warlock... Ele separou as... A manopla... Que tinha as joias do Infinito Que vai ter no filme É... Separou as joias... Entre algumas pessoas... Do grupo dele Que tem poderes cósmicos E ganharam poderes ainda mais fortes Um deles é a Gamorra O outro... Que deve aparecer no filme, espero É o Pipe, o Troll Que ganhou poderes de teletransporte Para qualquer parte do universo Mesmo depois que ele perdeu a pedra Ele continuou com esse poder Ele era um tipo um Han Solo Mais feinho Com... Uma pedra que poderia levar ele Para qualquer lugar do universo E... Bem... Isso aí foi no início dos anos 90 A Guarda do Infinito foi... Foi desmontada depois disso Teve várias histórias E agora o Thanos meio que recupera Essas... Esses membros da Guarda do Infinito Para... Tentar... É... Resgatar... Recuperar o Warlock Prender o Warlock Por que não? Mas meio que você sente uma história Se estendendo... É... Artificialmente Sem... Sem necessidade Então... É uma história fraca Os desenhos são do Jim Starlin A final do Ann Smith E as coisas do Frank da Mata Eles são bem travadões também Me incomodou bastante Parecem estátuas conversando O dinamismo é meio prejudicado As expressões O... O... O escorso dos personagens Ele soa meio estranho Esse Drax está muito feio Olha... Essa... Não... Nessa mesma página Esse... O Drax Todo torto O... O Groot Aqui nessa outra Bem... Com um desenho bem bizarro Não sei Foi... Eu acho que o desenho Está bem feio Em alguns momentos Em alguns quadros Vocês... Reparam Umas expressões Bem... Bem estranhas E poderia ser... Não é esperado Ainda mais Na proposta Que era... Na proposta da revista Que é recuperar Ou trazer o Jim Starlin Para fazer aquelas mega sagas Espaciais Trazer... Essas histórias Para um selo Chamado Graphic Novel Então... É meio triste Mas o segundo volume É bem... Bem fraquinho O primeiro Revelação Infinita É legal Ele tem um envolvimento Bem interessante Como eu já falei No vídeo Mas o segundo Ele cai bastante E... Não sei Eu acho que não vale a pena Pela história Mas... Para você ter a continuidade Tal... Eu não sei O próximo volume Eu ainda não li Mas talvez você precise Ler por causa da... De manter essa... De ser uma história só O terceiro volume Já foi lançado Nos Estados Unidos Espero que a Panini Não demore muito Para lançar Até porque ele é meio... Ele sai fora Da cronologia Não tem nada a ver Com cronologia Nessa série De graphic novels Elas podem ou não Ter a ver Com a cronologia Do universo Marvel E ela estava ligada Ao pré-Guerra Secretas Então... Se vocês quiserem Aproveitar a história A história pela história Sem querer ligar muito Com os acontecimentos atuais E... Bem... No final É deixado um gancho Bem grande Diferente da edição passada Que ela meio que se encerra Essa aqui tem um gancho Bem... Impactante Ou... Mas ao mesmo tempo Esperado Vai lançar Para a próxima edição Que eu esqueci Qual que é o nome E que... Como eu disse Espero que seja lançado Em breve Então... Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acharam Acham do Thanos Acham desse Universo Cósmico Da Marvel E o que vocês acharam Dessa revista E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos E o que vocês acharam